Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico! Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre ser um associado da Amazon, ou seja, ganhar comissão da Amazon. Antes disso, se inscreva no canal, dê like no vídeo. Aqui nesse canal nós falamos dicas diárias sobre ganhar dinheiro, sobre investimentos, sobre venda, sobre Kindle, sobre aplicativos para ganhar dinheiro. Ou seja, sempre estamos passando dicas diárias para você ganhar mais dinheiro e também crescer o seu dinheiro. Então, bora ao vídeo. Vou mostrar aqui a tela do meu computador e vou mostrar para você aqui. Beleza! Já estou aqui dentro do associado da Amazon, como você pode ver. Aqui tem a parte do início, criação de links, link de produto, link para página, promoções, ferramentas, relatórios e ganho consolidado e ajuda. Eu estou aqui dentro da parte da ajuda em comissões, para mostrar para você a comissão dos programas da Amazon, para você ser um associado da Amazon. Lucas, como é que eu vou criar a conta do associado da Amazon? Vou deixar o meu vídeo sobre isso, explicando como é que você cria a conta, logo abaixo na descrição. Aqui já estamos dentro da comissão padrão, vou mostrar aqui porque teve algumas alterações na porcentagem. Vejamos aqui a comissão padrão. Tabela 1, comissão padrão fixa, para as categorias de produtos específicos. Beleza! Categorias, beleza! Então, todos os produtos que envolvem beleza. É 15% que você vai receber de comissão. Dispositivos da Amazon, eixo, você vai receber 14% de comissão. A categoria bebês, alimentos e bebidas, cuidados pessoais, pet shop, bebidas, alcoólicas, livros digitais, que são os e-books, roupas, os calçados, as joias, os relógios, as bolsas, as malas e as mochilas, você recebe 13% de comissão. Os livros físicos, ou produtos automotivos, 10% de comissão. Dispositivo da Amazon, Kindle e Fire TV, você recebe 9,5%. Brinquedos e jogos, ferramentas e construção, jardim e piscina, casa e cozinha, você recebe 9%. Câmeras e fotos, eletrônicos, TV e áudio, papelaria e escritório, computadores e informática, instrumentos musicais, 8,5%. E a categoria de celulares e comunicação, 7%. Então aqui tem diversas categorias para você utilizar e recebe essa comissão. Quando você indica algum produto da Amazon, através de um link, que eu vou mostrar no finalzinho para você, você vai, essa pessoa aqui, clicar no seu link e adquirir qualquer produto que seja dentro dessas categorias, você vai receber essas comissões que estão ao lado. E também tem as comissões especiais. Veja bem, especiais que é o que? É algum evento diferente da Amazon. Vamos lá. O que seria esses eventos aqui diferentes da Amazon? Programa elegível para recompensa. O Amazon Music ULIMIT. Quando você indica para a pessoa fazer o teste da Amazon Music ULIMIT, fazer um teste grátis 30 dias, você vai receber 10 reais. Aqui também continua o Amazon Music ULIMIT. A mesma coisa de música, dessa. O Amazon Prime, que é aquele para você receber frete grátis. Você recebe aqui 9 reais. Não é só o frete grátis. O Amazon Prime entra música, entra vídeo, entra também o frete grátis, entre outros. 9 reais de comissão você ganha. O Amazon Prime Video, que é para os vídeos, você recebe também 9 reais. Kindle ULIMIT. Que é o que? Leituras do Kindle. Você vai receber 15 reais de comissão. Lista do bebê. O que é isso, lista do bebê, Lucas? Vamos supor que você é uma mãe, está grávida, vai ter filho. Ou você é um pai que vai ser pai, futuramente. Ou conhece alguém que vai ser pai ou mãe futuramente. Isso aqui seria a lista de bebês. Ou seja, uma lista de bebês, de produtos que você deseja receber para o seu bebê, né? E aí você manda isso aqui para os seus convidados, né? E aí cada pessoa que entrar na lista, você vai ganhar 6 reais. É isso mesmo. A primeira compra, você recebe 6 reais novamente. E o Amazon Prime Video Channel, que eu acho que é uma categoria um pouco diferente do Prime Video. 5 reais de comissão. Aqui embaixo tem umas outras. Enfim. Agora eu vou mostrar para você aqui a criação do link, tá? Criação de link. Aqui, link de produto. Esperar um pouquinho, carregou. Pronto. Você vai estar aqui, ó. Tudo, né? Amazon.com.br Você pode vir aqui e escolher a categoria que você deseja. Certo? Ou inserir uma palavra-chave para encontrar. Vamos botar aqui, por exemplo, câmera fotográfica. Foto. Vou botar aqui. Tá. Aqui tá difícil hoje. Câmera foto. E ainda escreve errado. Aqui. Tem o acento errado ali, enfim. Vou botar carregar. Beleza. Aparecer algumas câmeras aqui. Vou pegar, por exemplo, essa aqui, tá? Fuji Xiumi. 370 reais. Ó. Vou com o botão direito. Obter link. Abrir uma nova guia para mostrar para você. Tá? Aí eu vou vir aqui e retornar de novo para a comissão. Para mostrar quanto de comissão você ganharia nesse exemplo dessa câmera. Beleza. Estamos aqui, né? Na que eu abri para o lado. Está aqui câmera. Estas mini 11 rosa. Aqui embaixo você tem, ó. Texto e imagem. Só texto. Ou só imagem. Eu utilizo geralmente o só texto. Tá? Tem aqui HTML. Que é todo esse textão. Ligação. E o link abreviado. Que é menorzinho. Aí tu copia esse link aqui. Ctrl C. Você compartilha e envia para as pessoas, né? Faz a sua publicidade para você ganhar. Por exemplo, se eu vou colocar esse link aqui na descrição desse vídeo. Se você vier aqui comprar esse produto ou um outro produto. Eu vou receber a comissão. Como esse produto era de 370 reais. Vamos identificar aqui. Ele é o que? É uma câmera e foto. Então é 8,5%. Vamos pegar a calculadora aqui. Abre. Beleza. 370 reais que era o valor do produto. Como é que eu vou saber o valor que eu vou ganhar, né? Está aqui 8,5%. Divida por 100. Certo? Dá 3,70 cada por cento. Vou fazer aqui. Vezo os 8,5% da comissão. Então estamos aqui. 31 reais e 45 centavos. Se você pegar essa câmera, por exemplo. Você indicar para alguma pessoa e ela comprar essa câmera de 370 reais. Você vai receber de comissão. Nos seus associados na Amazon. 31 reais e 45 centavos. Lucas. E se a pessoa foi e comprou um brinquedo. Além de comprar essa câmera. Que lhe deu 31,45. Ela comprou um brinquedo de 50 reais, por exemplo. Comprou ambos juntos. Eu vou receber comissão de ambos? Sim. De ambos. Vamos ver. Um brinquedo de 50. Vamos dividir por 100. Certo? Ele ganha 9% de comissão. Então vezes 9. Beleza. 4,50 do brinquedo. Mais 31,5 da câmera. Você teria ganhado 36 reais de comissão. Então sim. É uma forma de você ser um associado da Amazon. Para ganhar dinheiro. Lógico. Existem diversas plataformas que você pode ganhar dinheiro como afiliado. De marketing digital, por exemplo. Mas aqui ela engloba diversos produtos. Diversas categorias. Então pode sim ser uma forma de você ganhar muito dinheiro. E também bem lucrativa, por sinal. Então o vídeo de hoje é isso. Mostrei para você sobre o associado da Amazon. E as comissões dentro dele. É muito interessante. Aqui embaixo na descrição. Vou deixar como criar a conta no associado da Amazon. Então mostro no vídeo. Também aqui embaixo na recomendação. Eu deixo o meu curso. Fórmula do negócio. Deixo o meu curso. Fórmula do Kindle para ganhar dinheiro. Onde eu passo diversas estratégias sobre ganhar dinheiro através do Kindle. Explico lá detalhadamente desde o início até o final. Com diversas estratégias para você sair do iniciante. E virar um profissional para ganhar dinheiro através do Kindle. Também aqui embaixo vou deixar a recomendação do Fórmula Negócio Online. Ou seja, um curso de marketing digital. Que ensina você passo a passo para ganhar dinheiro na internet. E criar a sua própria estrutura. Você também vai aprender a criar seus próprios produtos. E também a ganhar dinheiro com produtos de outras pessoas sendo um afiliado. É o curso mais completo de marketing digital da internet. Vai estar na descrição também. Então desejo muito sucesso para você. Grande abraço. E bora ganhar dinheiro através da internet.